Olá, me perguntaram como é que se põe esse brinco, como ele que fica na orelha. Então você coloca ele por detrás, detrás da orelha, coisa bem fácil, aqui ó, me engancha atrás da orelha e ele fecha pela frente, ok? É que eu não tenho ninguém que me tire foto com o brinco, olha aqui, ali o ganchinho, tá vendo? Você põe o ganchinho nele, detrás, imagina uma orelha aqui, põe detrás, pra frente e fecha na frente. Isso aqui são uns balangandãs em formato de chavinha, é uma graça, é uma gracinha, então ele fecha aqui ó, põe aqui ó, oi, oi tá bom né, é bom, é, a gente fala como o brasileiro gosta, então, tem que, acerto, fechou, imagina uma orelha e coloca por detrás e fecha, simples assim. Outro parzinho aqui, é a mesma coisa, não há segredo, esse aqui já está fechado, dá pra ver bem? Já está fechado. Ok, vamos ver se dá. Muito obrigada!